Música O IBGE divulgou hoje a pesquisa mensal de emprego. A taxa de desocupação em agosto de 2015 foi estimada em 7,6% para o conjunto das seis regiões metropolitanas investigadas, ficando estável em relação a julho. Já a população ocupada foi estimada em 22 milhões e 700 mil pessoas para o conjunto das seis regiões. O rendimento médio real do trabalhador ficou em 2.185 reais e 50 centavos. Esse resultado foi meio por cento maior que o registrado em julho. A pesquisa mensal de emprego é realizada nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. De Brasília, Luana Karen. Música 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 Música